Cara informática, olha, é só você ligar, tem várias configurações, tem Paint 1 3 também, hein? Temos também o Paint 1 3. É só consultar. E olha só que novidade, você pode escolher a cor do seu equipamento na configuração que você quiser. Um exemplo que tem aqui a pronta entrega é um Paint 1... Um Paint 1 2 350 com 32 MB de memória, HD de 6.4, kit de 40 velocidades, fax modem 56K e um monitor de 15 polegadas. Muito bem, o preço à vista. R$ 1.949. Esse é o preço do grafite, né? Isso. Ou se quiser uma mais 15... R$ 178,72 fixas. Mas se a pessoa preferir, assim, a cor tradicional? A cor tradicional, com um monitor de 14, R$ 1.749, ou uma mais 15 de R$ 160,38 fixas. Na mesma configuração. Na mesma configuração. Mas, olha, posso falar uma coisa? Leva na cor grafite, vai combinar com a televisão com o som, que é grafite, né? Fica tudo... Tudo bonito. Ah, ao lado tem mais uma oferta. É um Celeron 333A, com 32 MB de memória, HD de 6.4, kit de 40 velocidades, fax modem 56K e um monitor de 14 coloridos. R$ 1.549, é o preço à vista? Isso. Ou? Uma mais 15 de R$ 142,04 fixas. Comprando equipamento, acompanha o quê? Acompanha mousepad, estabilizador e 30 horas de internet. Mas e a cadeira? A cadeira não, a cadeira é a parte. Vamos fazer o seguinte, traz a cadeira aqui. Se comprar a vista, falando que viu pelo Shop Tour, vai a cadeira. Vai, né? Vai, vai, vai. Vai a cadeira. Venha para a Rua Batista Mata, 45, cara informática, te atende aqui de segunda a sexta. Das 9 às 18. Sábado e domingo? Das 9 às 18. Domingo, das 10 às 16. É só ligar, olha. Rua Batista Mata, 45, subindo a voluntários, altura? Do número 3362. Esquerda e direita, está na Batista Mata. O telefone? 69506125. Com cadeira e tudo, só essa semana, cara informática.